Uma das casas mais movimentadas de Luanda recebe hoje a apresentação do novo videoclipe do músico Papi Chulo. São mais de 20 anos de carreira e hoje sai o sucesso Facebook. Estejam com flash. Muito fantástica a apresentação de Facebook e outros singles. Uau, mas é graças a vocês que isso acontece aos fãs, aquelas pessoas que têm contribuído, não só essa produção maravilhosa. E graças a vocês por essa entrevista também que vieram cá dar. Ora, não sabes o quanto eu estou muito feliz por esse lançamento desse single Facebook, que está a ser bem recebido pelo pessoal, pelos fãs. A música tem tocado bastante, o vídeo tem passado bastante. E não porque fazer um lançamento oficial do vídeo, então não quis deixar despercebido. Então criamos essa noite maravilhosa. Neste momento, quando vê Papi Chulo em palco, que memórias tem? Olha, para mim são grandes memórias, né? É vê-lo aí sozinho e lembrar que não muito, num tempo tão longínquo, a gente esteve aí junto a fazer nosso trabalho com o Warren B. Mas na verdade também fico bastante feliz por vê-lo, ele a continuar. Estamos aqui a dar força ao Moverada Papi Chulo. Ele merece pelo sacrifício que ele tem feito. E estamos aqui para dar todo o apoio. Muito antes de ele fazer aqui a apresentação, ele já tinha mostrado uma a mim, ligou-me logo. Assim que ele chegou de Portugal, mostrou-me o vídeo. E aí pediu uma opinião, eu disse, Papi, a primeira música que você vai pôr no ar é essa, Facebook. E falando em estilo musical, essa tendência, de que estilo é que estamos a falar? Estamos a falar de R&B e Samba, um bocadinho, criamos um ritmo meio Samba. E tentei puxar um pouco de frente. Samba Beat, Samba Beat. Então fiz essa exunção, que eu não fui o primeiro. Acredito que vocês sabem quem veio com essa tendência e fez muito bem. E não só hoje, vários álbuns que estão a vir com a mesma tendência. E por que não? Porque está um momento dessa febre. Então por que não aproveitar também um bocadinho? E o que é que pode falar da música, Facebook? É, posso dizer que está uma vibe muito boa. Acredito que o pessoal está consumindo 100%. Eu acho que isso é o que mais me interessa. Tem um vídeo sem arca daqui mais a um mês e meio, dois meses. O vídeo vai sair, que é o meu segundo single. Bem, deixa eu me dizer, esse ano eu só quero lançar singles. Eu vou lançar para ir três singles, tipo com vídeos novos. Vou lançar e vamos esperar. Quero trabalhar um álbum com calma. Se calhar por ano vai sair um álbum novo do Papi Chula. Ou se calhar um Max Single. A música é boa. Tem uma letra muito interessante, bonita. Tem uma boa balada para a pista. Fala de uma rapariga que ela conheceu no Facebook. Muito bonita. Que acabou se apaixonando. Por que é que pode falar sobre este momento que nos é apresentado por Papi Chula? Dois novos singles saem. Olha, o Papi Chula é uma pessoa que estou sempre com ele. Deu força. Nesse novo trabalho, ele amadureceu com certeza. Ele também tem muita estrada. Ele bebeu muito no mundo do entretenimento. Inovou, não é? O que é o Zuc, fez outros estilos. Foi um trabalho, o que eu vi aqui foi um trabalho muito bom. Ela é linda, muito gira. Ai meu coração, sim. O que é que pode falar sobre esta apresentação dos novos trabalhos do Papi Chula? Eu estou acostado. Gostei das duas músicas. Gostei do novo trabalho dele. Tudo muito bonito. O Papi sempre a surpreender pelas músicas. E eu digo também não só pela coragem que ele tem. É um rapaz muito esforçado. As pessoas nem têm noção do esforço que o Papi faz. Mesmo com batalha, altos e baixos, com nomes firmes, tipo mármore. E o sucesso vem mesmo quando tu trabalhas com Deus. Muita dedicação e muita crença. É, todos creem. O Papi Chula é uma pessoa que se esforça muito. É muito batalhador. E eu tenho a certeza que ele tem dado o exemplo para muitos outros. Vai fazer sucesso o que foi apresentado aqui? Tenho a certeza absoluta que sim. Por quê? Porque a música é boa e tem mensagens em silêncio. Gostei do trabalho, gostei dos novos vídeos. É para ele também me progredir. É sempre bom mostrar trabalho. Isso incentiva mais os outros músicos a trabalharem. Ele também é um fã, como eu também sou fã dele. Então isso é uma coisa recíproca entre amigos. Ele é alguém que canta há muito tempo, muito talento. Então só deseja tudo de boa no brada. Então ele merece. Parabéns para o Papi Chula pelos vídeos, pela música. E aí, que desejo tudo de bom para ele. Olha, Flash, muito obrigado por tudo. Por aquilo que vocês têm feito. Eu conheci uma deusa amiga do Facebook. Obrigado, Flash. Fui! Eu conheci uma deusa amiga do Facebook.